O quê? Tô lembrando daquela vez que a gente tava jantando e o Tim sujou o Bruce e a Bebs com o molho de tomate. Eu não lembro disso. Quê? Impossível, foi no mesmo ano que... Olha só, deixa pra lá. É uma história besta. Eu posso te contar uma história. É sobre tá morto e ser ressuscitado por um poço com gosma que altera a mente. Ei, não foi por... Eu não sei o que é pior. Eu perder boa parte da minha vida ou voltar e todo mundo achar que eu vou surtar. Desculpa, Jason. A gente não devia... Eu não devia ter tratado você como um estranho. Fala sério. Você é todo certinho. Por isso que foi o primeiro. Eu queria poder ajudar as famílias das pessoas que morreram lá no centro Elliot. Vocês arriscaram suas vidas para deter o responsável pelas mortes. As famílias reconhecem. Estamos nos devendo uma revanche, Sr. Todd. Olha! Você pegou a expansão dos clássicos do terror. Como dizer não para sustos e taquicardia? Bora lá, garoto. Novo desafiante. Próxima fase. Poço do desespero. Preparem-se! Opa! Dance! Você é um músculo! Arrasa tudo com seus passos incríveis! Você tá perfeito! O ritmo! Você tá bem? O bolso de Lázaro? É... É só bobeira. Eu tô bem. Não é bobeira. Você morreu. E é completamente normal. Você não tá bem. Quer saber? Tô com fome. Vou pedir um Big Belly Burger. Que é o de sempre? Um combo Ultra Belly Bacon saindo. Eu já volto. Valeu, Bebbs. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Acabou pra você. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Sabia que estava por aqui Isso está esquecido Ae, cacete Pelo visto é isso Canção? Cansou? Cacete 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 Amém. 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 Preciso de policiais no Robinson Plaza. Há denúncias de criminosos transportando carga. Será que o comprador vai ficar bravo se eu ficar com um pedacinho no órgão? Se você quiser isso, eu juro que eu te falo. Cara, cadê isso? Melhor não deixar que me impedem. O pacote tem que sumir. Volta o que você faz? Livre da gente! Esse é para bem esse deão. Ele está com isso. O covarde está aqui no único lugar. É, vamos que vamos. Você já era, Mané. Essa tá no corpo. Agora é só diversão. Acabou a brincadeira. Ele tá vazando. Ele é de outro poeta. Tô com saudade. Como é que você fez isso? Abaixa, bota. Gostou dessa? Isso não é justo. Vai no ponto fraco dele. Tô chegando. O que é isso de usar? Vai no ponto fraco dele. 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 Não vai no ponto fraco dele. Preciso sair daqui. Não precisa cuidar de você. Eu tô só. Bora, tacareira, ao mesmo tempo. Não dá pra me cair direto. Piedra, agora é buplicou. Ah, você vai desistir essa terra. Bovarde, volta pra cá. Bovarde, volta pra cá. Bovarde, volta pra cá. Bovarde, volta pra cá. Cuidado lá dentro, senhor. É, porra, cor! Estou adorando! Boa! 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 Vamos, vamos! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?